Sarabá sem Oxóssi, ok Oxóssi Oi, numa tarde serena Lá na mata da jurema eu vi Oxóssi cantar Foi, 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 numa tarde serena Lá na mata da jurema eu vi Oxóssi cantar Que ô, que ô, que ô, que ô, que ô, que era Seu amado está em festa, Sarabá sem Oxóssi Que ele é o rei da floresta Que ô, que ô, que ô, que ô, que ô, que era Seu amado está em festa, Sarabá sem Oxóssi Que ele é o rei da floresta Sarabá sem Oxóssi, ok Oxóssi Seu amado está em festa, Sarabá sem Oxóssi